Para atender as necessidades do mercado de trabalho, o profissional deve ter conhecimento e estar atualizado na informática. Saber manusear um computador não é apenas um complemento, mas sim uma exigência. Visualizando essa carência de profissionais informatizados, o Daniel abriu em 2001, em Arthur Nogueira, o Instituto American Center, com o objetivo de formar profissionais. Comecei a trabalhar desenvolvendo sistemas de automação comercial e percebi a grande dificuldade das pessoas com o computador e passei a ministrar treinamentos para pequenas empresas. Surge então a oportunidade de compra da American Center Informática, que com o passar dos anos foi se adaptando às novas tendências e necessidades do mercado. O Instituto é reconhecido por ministrar aulas rápidas, práticas e objetivos com excelência na qualidade. São mais de 50 diferentes cursos, desde a inicialização, como Windows e Word, até a formação de técnico em Hardware ou Web Design. O grande diferencial da nossa empresa é ministrar cursos rápidos, práticos e objetivos. Os principais cursos nas áreas de informática são cursos de edições de vídeos, informática básica e edições de imagens. Nas áreas administrativas são os cursos de logística, técnicas de vendas, administração, marketing e telemarketing. Daniel agora vislumbra explorar novos horizontes, como desenvolver sites na internet e dar assistência às redes sociais. O Instituto American Center ganhou nesses 11 anos a confiança de alunos que passaram por aqui. Satisfação e orgulho do empresário. Eu acho que a grande dica para quem está começando agora é honestidade, sinceridade, respeito com o seu cliente e o resto é consequência de muito trabalho.